Olha turma aí, prudente, pessoas com imóvel de até 70 metros quadrados já podem pedir a isenção do IPTU para o ano que vem. Rubens Nakato volta a conversar com a gente, tem as informações. Quem que se enquadra nessa isenção, Nakato? Pois é, Casagrande, além aí da metragem do imóvel, renda mensal inferior a R$ 2.306,00. Moradores também que não possuem débitos, pendências do tributo com a prefeitura e é preciso ainda morar no imóvel. A prefeitura informou que essa medida deve beneficiar cerca de 5.700 moradores aqui em Presidente Prudente, procedimento que deve ser feito exclusivamente no setor fiscal e tributário do Paço Municipal, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Olha, é preciso levar os documentos pessoais e de preferência aí também um carnê do IPTU. Solicitações para isenção então do IPTU aqui em Presidente Prudente devem ser feitas na prefeitura exclusivamente até o dia 30 de novembro. Casa Grande. Beleza, Nakato, obrigado pelas informações.